Pra você ligar aqui nas redes sociais da TGT e também aqui no meu perfil nas redes sociais Rapaz, fizemos a estreia aqui da R-Line Series, aqui pela Team Estrela Galícia 00TGT O último campeonato de 2023, numa grande corrida E que corrida bacana que nós tivemos aqui no circuito de Blue Moon Bay Com a vitória do bom piloto Luiz Alves aqui Grid cheio, hein? Grid por ser véspera feriado Pensei com meus botões, não vai dar muita gente Mas o pessoal veio a rojo mesmo para a disputa do campeonato Semana que vem Deep Forest, mais um circuito complicado Na segunda etapa de seis, é campeonato de tiro curto Então os pilotos não podem dar muita bobeira Senão realmente pode ser pontos que lá no finalzinho Possa fazer a diferença, tá bom? Pessoal, que você tenha aí um bom feriadão Amanhã estra aí no Max Arena junto com o Marcelo Coloca e a equipe da TGT Estaremos lá, vamos fazer a cobertura daquele grande evento do campeonato flamenicano Que você tenha um bom feriadão, bom final de semana aí Sucesso a todos, gratidão sempre, um forte abraço Até mais pessoal, obrigado por acompanhar a transmissão de noite aqui Abraço, tchau, tchau E aí E aí E aí